Aô! Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Ela me lembra Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido até o fim da terra Já esteve grudado em nosso suor Agora eu quero ver se você está apaixonado mesmo, vai! O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Naquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai juntinho com a gente, vai! Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis o que? 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 Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Essa daqui agora É pra arrebentar os corações, me vem! Então solta a voz pra ficar bonito, vai lá! Eu quero que risca o meu nome pra sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque? Oi! Porque vai só passar o seu presente Vai curar o seu tédio Quando os seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O que? Meu telefone e não me liguei Você vai te escapar várias vezes Telefone imundo não pode ser Cansei de curar a sua vida Aô! 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 O que é isso?